O COMPUTADOR COUTO O COMPUTADOR COUTO O COMPUTADOR COUTO Só o nome diz tudo. Couto, não de magulhãs. Este é o Couto, o computador do momento. Não evite em navegar nas páginas do computador Couto, um computador de vasta utilidade, um computador que pode apanhar choques, umidades e muito mais. Leve o Couto para a sua casa, nunca mais se arrependerá. Isto é um exemplo a seguir. Eu tenho um. Todos nós temos um computador Couto em casa. Isto vai revolucionar o mundo, como acabei de referir há pouco. Não deixe falar em cantigas. Compre o Couto, um computador e ver ao chinês. Não se vai arrepender.